Um tornado atingiu Porto Velho no início da tarde desta quinta-feira, dia 28, e causou vários estragos. Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, o raro fenômeno atingiu a categoria F0 na escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados e vai de 0 a 5. Conforme explica o Sensipan, os tornados são medidos pela proporção de estrago que causam, enquanto seu tamanho físico indica sua ferocidade. Vídeos gravados na capital mostram estabelecimentos comerciais destelhados, fios de energia caídos, árvore e placas de sinalização derrubadas. A forte ventania durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para causar estragos. No cruzamento das avenidas Guaporé e Rio de Janeiro, uma borracharia foi completamente destelhada e os destroços se espalharam pelas vias. Outros estabelecimentos da região também foram destruídos pelo vento.